Música Carmo Mendes, agora aqui na mão, Senhor de Ercir, no bairro Itaú, em Joinville, eu estou na JJ Batidos JJ Batidos que tem para você um sistema novo de qualidade, seja ele batido ou pronto O batido você leva para fazer com quem você quer fazer, a hora que você resolver fazer e como você desejar fazer O pronto, este dá financiamento de até 100%, Diango, bom dia Bom dia, Fábio, bom dia a todos, com certeza, todos os nossos veículos pronto, financia 100%, entrada facilitada, cartão de crédito, vem para cá Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta da JJ Batidos, tem para você este Nissan Center SV 2.0 Vai com IPVA 2019 paguinho, o ano dele é 2016, câmbio automático bancos em couro Com apenas 23 mil quilômetros rodados, este dá financiamento de 100% De 59 mil por 44,900, eu disse, 44,900 Agora, olha só, este Corsa Max 1.0, ele é completo, 2009, financia 100%, parcelinha de 599 599 na parcela, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de neste momento, neste sábado Fecharam um grande negócio com a equipe do JJ Batidos Mais uma, que é sorrento, esta é uma 3.5, é uma V6, câmbio automático 2015 Com apenas 44 mil quilômetros rodados, é uma SX3, bancos em couro, teto solar De 100 mil, que é o preço dela, comercial de mercado Ela está na promoção por 69,900, eu disse, 69,900 Agora, olha só, este Citroën C3 Picasso, motor 1.5 é completo, 2013, financia 100% Com parcelas de 890, 890 na parcela e você leva para a sua garagem este veículo da Citroën Que está impecável, é JJ Batidos, que atende todo o estado catarinense Gostou de alguma oferta? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma, Peugeot 308, ele é completão, motor 1.6, é um turbo 2014, câmbio automático Este, financia 100% de 48,900 por 40,900, eu disse, 40,900 Agora, olha só, esta outra super oferta da JJ Batidos, este Golf Este é motor 1.6, motor MI, ele é completo, o ano dele é 2002 Também calçado de pneus por apenas 14,900, eu disse, só 14,900 Agora, olha só o que nós preparamos para você Esta Mercedes ML 350, é uma CGI Sport, motor 3.5, o ano dela é 2012 Com 44 mil quilômetros apenas rodados, vai com o IPVA 2019 paguinho De 148 mil, que é o preço de mercado, ela está na promoção por 99,900, eu disse 99,900 e o melhor, JJ Batidos, envia ela para você Em qualquer parte de Santa Catarina, para fechar as ofertas Nós preparamos para você este Nissan March, motor 3 cilindros, o ano é 2017 É muita economia, é especial para você que trabalha com aplicativo Para você que vai trabalhar como Uber, por apenas 29,900 de ângulo Tem muitas outras ofertas aqui no pátio da loja Positivo, estamos aí com 45 opções Para quem quer comprar 100% financiado, para quem quer trocar Para quem quer ganhar em cima do veículo batido, vem para cá Muito bem, JJ Batidos, porque JJ Batidos atende você com a melhor oferta Quer trocar de carro? Então vem para cá